Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e hoje nós veremos uma música lindíssima de comunhão que está no nosso e-book de músicas Marianas, que é a música Eis aí tua mãe da banda Vida Reluz. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar os sinos das notificações e deixar logo o seu like para me ajudar aqui a compartilhar esses vídeos com vocês. Esta música faz parte do nosso e-book de músicas Marianas. Para você ter acesso a este e-book, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Ao entrarem no site, vocês verão que poderão adquirir este e-book individualmente, mas caso queira adquirir todos os nossos e-books, todos os nossos 13 e-books, você consegue fazer isso com 50% de desconto. Então, é uma oportunidade para você ter acesso a todas as nossas cifras aqui no canal. No início deste vídeo, eu convido você a fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp. Ele vai estar no primeiro link aqui da descrição. E esse grupo é muito importante porque muitas vezes o conteúdo que a gente conversa lá é complemento das aulas daqui. Então, você vai ser muito bem-vindo ao fazer parte do nosso grupo. As introduções dessa música eu estou mostrando no meu curso de violão Fingerstyle para Católicos. Vocês já sabem que se vocês querem evoluir cada vez mais no violão, e é preciso que vocês evoluam cada vez mais, vocês precisam ser alunos do meu curso de violão Fingerstyle para Católicos. Eu também vou deixar o link dele aqui na descrição. Agora, eu vou tocar a música toda para vocês e depois eu vou mostrar o ritmo e o dedilhado que eu usei para tocá-lo. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí João era o discípulo Amado de Jesus Em seu coração havia Grande necessidade do seu amor Aos pés da cruz Vendo seu mestre partir Quanta solidão e já não sabia onde Disse Jesus, mulher Eis aí o teu filho, filho Eis aí tua mão Se a saudade aperta O teu coração E a estrada deserta Não parece ter fim Hoje deixo contigo Força e direcinho Olha pra ela e espera por mim Não temas em recebê-la por mim Será o teu consolo Teu colo eterno Pois lá está o Esposo Amar 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 Será o teu consolo Teu colo 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 Amar, 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 amar Amar, amar, amar Amigos, o dedilhado padrão é bem simples. A gente já viu aqui no canal várias vezes. Polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador. No ritmo nós vamos tocar baixo, baixo, baixo e cima. É isso aí.